salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal a gente vai fazer um joguinho agora para o arduino vou começar né vou salvar aqui o nosso arquivo na área de trabalho uma pastinha aí só colocar um nome e salvar ele já cria a pasta pra gente é o sketch vamos adicionar aqui a biblioteca tv alt vai gerar imagem na televisão ok vou colocar aqui tv alt ele vai buscar pra gente biblioteca joinha tá aí eu já instalei a minha é só clicar em instalar eu vou deixar pra baixar também a fonte ponto h essa daí não tem ali né belezinha vamos incluir manualmente aqui inclui tv alt ponto h embaixo a gente vai incluir a fonte né fonte ao ponto h que a gente poder escrever os textos os números beleza vamos criar aqui um objeto de tipo tv alt vou chamar aqui de tv vamos estar definindo os pinos para o nosso controle né nossos botõezinhos vai ser o left up right e down né para esquerda direita para cima e para baixo só se quiser pode pôr mais botões aqui nesse caso o botão de tiro né o pulo colocar aqui como s beleza tem que numerar ali né de 0 até 4 o pessoal que aí escolhe qual é o pino que quer usar eu vou tirar esse botão aqui de action vou deixar só os direcionais beleza vamos criar uma estrutura para os nossos objetos né nossos personagens vai ser o joguinho dodgers a gente já fez ele para o atari eu fiz ele para o arduino mas eu não fiz vídeo né fazer aqui agora belezinha vamos criar os atributos aqui na estrutura x e y w h a velocidade x a velocidade y beleza antes de pôr ponto e vírgula ali no final eu posso já criar os objetos é ali a estrutura que vai ser os objetos chamar aqui de box igual 20 vai ser os nossos inimigos e o nosso player colocar letrinha p aqui aqui para simplificar aqui eu vou colocar a posição inicial dele nosso personagem a posição x em 74 y 30 o tamanho dele vai ser de 10 por 6 e a velocidade x y deixa ali com 0 a gente conhece depois beleza o box a gente vai ter que tá gerando né inimigos conforme o jogo vai indo então eu vou dar valores agora vamos criar algumas variáveis aqui uma pro game over a gente não tá jogando ainda então vou deixar alguém me over como verdadeiro né como um uma variável para guardar o nosso recorde chamar aqui de top fase começando ali com 0 só pode já iniciar um recorde né sei é agosto aqui dentro do nosso setup né a gente vai configurar inicialização das coisas os objetos das variáveis não é obrigado né mas é um padrão zinho aqui do próprio esquete eu vou iniciar o nosso tv alt tv.peg ntsc no meu caso aqui 680 por 320 ao tamanho da minha tela beleza aqui embaixo no nosso loop no nosso laço principal a gente vai estar chamando a função que faz tipo um preview né chamar aqui de interview colocar o valor um que vai ser a nossa fase vamos criar a função aqui embaixo de tipo void interview tem que colocar o parâmetro né vai ser a nossa fase de tipo inteiro criar uma variável auxiliar aqui chamada de t vai ser o nosso tempo e o laço que vai manter ali o nosso menu e enquanto game over for verdadeiro o jogo não tava lendo ainda ele vai ficar aqui mostrando algumas mensagens vou utilizar o tv select font para a gente selecionar o tamanho da fonte colocar aqui de 8 por 8 beleza tv.print ele vai estar imprimindo aí o texto que a gente quer nesse caso aqui eu vou colocar o nome do jogo dodger it select ponto e vírgula vamos lá vamos fazer um teste assim eu tenho que abrir aqui o meu emulador de televisão né webcam eu tô utilizando aqui a captura da positivo como exemplo e conectando o arduino que nem eu já mostrei né depois eu mostro de novo como a gente liga tá ali a imagem o texto que a gente pediu para escrever dodger it o nome do jogo ok pessoal coloca o que quiser aí que é só um exemplo vamos continuar vamos colocar mais um textinho aqui para ficar legal posição x posição y e o nosso texto né vou colocar aqui arduino beleza dodger it arduino a gente tem o dodger it alegro channel f o do atari e agora o do arduino beleza joia joia bom agora eu vou copiar e eu quero colocar um texto menor vou diminuir a fonte colocar 4 por 6 e aqui eu vou colocar uma animação né uma condição se caso o nosso time ele tá vai estar contando timer mais mais enquanto ele for menor que 25 ele vai exibir esse texto aqui deixa eu mudar aqui vai ser outro texto né colocar ele lá pra baixo ele é um texto pequenininho vou colocar o pre-start só apertar o botão aí começar o jogo novamente ou a primeira vez né e aqui embaixo vai ser o else if se caso o nosso timer for menor que 50 aí ele vai exibir o texto de baixo até 25 ele mostra de cima passou de 25 ele mostra o de baixo e se ele for maior que isso ele volta a ser zero ok então ele vai ficar trocando a mensagem aí pra gente que vai ser o game over vamos testar pra ver joia joia vamos ver se ele troca é isso aí game over pre-start vamos continuar vamos melhorar aqui o nosso texto a nossa introdução hoje a gente vai fazer só a introdução né eu vou colocar aqui top fase que vai ser por fase né quem passa mais estágios aqui eu vou utilizar a nossa variável top fase está com zero ali né espécie de record e vamos testar joinha está completo aí o nosso menu ok vamos continuar fazer mais animações aqui colocar uma condição se caso a gente pressionar um botão eu só tenho um botão agora pra testar então eu vou usar ele o botão L né o left se caso eu pressionar o left ele vai começar o jogo a gente vai limpar a tela pra tirar os menus tudo vamos esperar um segundo fazer um charme aí e passar o game over pra zero agora o jogo está valendo ok testar pra ver bom quando eu pressionar o botão vai ficar a tela preta né é isso aí então ele saiu do laço e vai entrar no jogo só que a gente não tem jogo ainda então vamos lá vamos continuar bom agora pra finalizar nosso interview menu né podia ser menu mas ele vai ter uma animação agora se o game over for falso a gente está jogando o jogo está valendo nós vamos fazer uma animação né antes de começar o jogo então aqui o básico né vou colocar um texto vou preparar a fonte vou colocar oito por oito também deixa eu copiar aqui pra ir mais rápido inicialmente vai ser o mesmo texto né do agerite só vou trocar o T aqui pelo minúsculo reposicionar o nosso texto e eu vou colocar boa sorte né good luck vou colocar o textinho aqui fase vou colocar a fase no caso aqui é a primeira fase fase 1 e aqui embaixo eu vou colocar quantos inimigos que nós vamos ter que enfrentar vamos começar aqui com 7 embaixo eu vou colocar a fase mais 6 é uma fase 6 inimigos então toda vez que eu passar de fase ele vai estar aumentando a fase e vai estar aumentando o número de inimigos que a gente tem que enfrentar valezinha vamos testar pra ver joia joia só que eu ainda não terminei né só pra mostrar bom agora a gente vai fazer a animação colocar aqui dentro de um laço fora o número de inimigos e ele vai estar contando até o número de inimigos mais a fase né são 7 inimigos no começo n mais mais beleza aqui embaixo eu vou estar exibindo em sequência o número de bloquinhos que vão ser o número dos nossos inimigos utilizando o draw column ele vai ter o tamanho de 2 pixels né 2 quadradinhos mais o número de inimigos vezes 10 vou estar adicionando o i também pra ele estar contando ok 56 por 60 na cor branca e eu vou colocar um intervalo de meio segundo toda vez que ele exibir um beleza depois que ele exibir todos a gente vai contar 3 segundos e começa o jogo quando a gente tiver o jogo beleza vamos testar a nossa animação pra finalizar aí a primeira parte ok se eu pressionar o botão ó já é jóia número de fases o número de inimigos que a gente tem que enfrentar nessa fase quando trocar para 8 vai ter um inimigo a mais bacana bom por enquanto é só isso fizemos bastante coisa espero que o pessoal tenha gostado aí quem gostou dá um like inscrevam-se no canal valeu galera e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri